Diretamente da selva de concreto Sentado na mesa aos meus inimigos eu brindo Em nome de Cristo, sujo do coração limpo Seguindo o instinto, nesse labirinto Ser humano meio pedra, meio céu O sangue insere pela guerra em serra Alma vagando na nevo, entenda Nada da vida se leva, mas a terra quiser dar frutos O futuro é fácil saber, é uma criança confusa e o russo A PM entra em choque, eu tô de cab, jet, g-shoque Na CN toda treva treme, chamo meu mano Rasta dreadlocks, no fone loop, trooper rock Se não entende a ligação psíquica entre a mente Profundo, eterno, onde Lúcifer opera, observa a queda da mão Juiz do Juiz do X, equilíbrio e liberta Quem dita as regras na selva LSD ou THG, te vejo em Dallas Viaja nesse som enquanto viajo no Obama Vários da maldade, eu tô ligado Vários da maldade, eu tô ligado Sempre tem Paro, penso, respiro Alguns segundos reflito Com meu senso sentido Quando escrevo, sinto a presença de espíritos O alvo e o ômega, construção do universo Construo meu próprio universo Cada vez que escrevo algum verso Analise minhas obras surrealistas Como se fosse Dali Batando Golias por dia Descendente do rei Davi A terra já não é a mesma A vida se esvai com vento Corrupção, dinheiro, morte É o início do fim dos tempos Forte como Sansão Vejo além dessa dimensão Místico, nos tempos modernos Selo de Salomão Somos peças do grande arquiteto Leio o livro da vida Cada dia é um dia Thank you, my lord Jesus Vivendo cada dia como se fosse o último Vejo mortos vivos fora de seus túmulos Infelizmente isso já é normal As leis de São Paulo Parece walkie É disso aqui da vida real Transmitindo, nação o que distorce Desligando, sempre a visitação É só como o nosso As leis da maldade Eu tô ligado, sempre tem Bebelon, Bebelon Transfalto e cimento Bebelon, Bebelon Maravilha o vento Bebelon, Bebelon At my window, all I see is Bebelon On the news, all I see is Bebelon And all niggas do is just Bebelon On the news, all I see is Bebelon And all I see is Bebelon Obrigado.